Um projeto pela redução da pobreza no mundo reúne e compartilha experiências bem-sucedidas de enfrentamento à miséria. E o Brasil vai mostrar como Bolsa Família conseguiu tirar milhões de brasileiros da extrema pobreza. Janaína é faxineira e também trabalha com bolos e biscoitos para sustentar sozinha as três filhas. Na casa de dois quartos, na cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília, ela guarda formas e farinha. A espera de encomendas. Mas em tempos de baixo faturamento, o que complementa a renda mensal é o benefício do Bolsa Família. São 302 reais que fazem a diferença na hora de pagar as contas. Eu posso contar com ele para pagar a conta de luz, de água, comprar o gás e ajuda nas despesas, no básico. Mas sempre eu estou fazendo um bico por fora. Como a Janaína, 22 milhões de pessoas saíram da situação de extrema pobreza com o Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011. Agora, o Banco Mundial e países parceiros querem conhecer as experiências e as políticas públicas do governo federal que tem mudado a vida das pessoas que moram em regiões como esta. Nesta terça-feira, o Banco Mundial, as Nações Unidas e o governo assinaram em Brasília a Iniciativa de Conhecimento e Inovação para a Redução da Pobreza. O acordo vai desenvolver atividades em três frentes. Um banco de dados virtual, implantação da política de redução da pobreza e consulta de especialistas para a solução de problemas de implementação do plano. Dados de pesquisas do IPEA vão contribuir para o trabalho de profissionais brasileiros e estrangeiros. A vocação dessa iniciativa é ser um banco de conhecimentos do Brasil em relação ao mundo, do mundo em relação ao Brasil, mas para dentro do Brasil. Os acertos na superação da pobreza no Brasil podem servir de exemplo para outros locais onde há situação de miséria. O Brasil tem se tornado um modelo a nível mundial de um modo de desenvolvimento exemplar. Lembrem que este era o país que sempre vai ser o país do futuro, de Stéphane Suá, um país que há 30, 40 anos era considerado um país com problemas insolúveis. E hoje é o país, não do futuro, mas é o país do presente. O programa Bolsa Família, que em 2013 completa 10 anos, e o Cade Único vão servir de modelos de garantia de renda, inclusão produtiva e de acesso a serviços públicos. Queremos, principalmente, garantir melhoria das condições de vida para a população e oportunidades de inclusão econômica para a população pobre. Portanto, para nós é um momento muito importante esse da assinatura deste memorando. Um primeiro passo, certamente, para que a gente cada vez avance mais no mundo e possa construir não só um Brasil sem miséria, mas um mundo sem miséria e um mundo onde o desenvolvimento possa incluir todas as pessoas que moram neste planeta.